E o canal RQ10, olha, aqui na loja do Povão, materiais para construção, cópias e chaves. Olha só, ainda não é festa de menina e também não chegou o dia do rodeio, né? Mas a loja do Povão tem esses chapéus de palha com 100% qualidade, ó. Chapéus, esse pantaneiro que eu estou usando, também tem o carne na uva. E olha pra você também que gosta de pescar, chapéu de pescador. E pra criançada, olha esse chapéu aqui pra menina, que fofura, não é verdade? Então vem correndo aqui na loja do Povão, que são muitos chapéus de vários tamanhos aqui, pra você adquirir nesse mês que está calor, pra você que trabalha muito debaixo do sol, tem que sair na rua, pra você que trabalha na área rural. É aqui a loja do Povão, pensando em você e sua família. Loja do Povão, materiais para construção, cópias e chaves. Lembrando que são dois endereços, o parque já está aí e também no Vila Nova. O telefone e endereço está aí na sua tela. Ela vem correndo pra cá, então, na loja do Povão, materiais para construção, cópias e chaves. Uma loja que trabalha em família para servir a sua. Trabalhando em família para servir a sua.